Com que autoridade fazes isto? E quem te deu essa autoridade? Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João. João, de onde era? Do céu ou dos homens? Se dissermos do céu, ele nos dirá, Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, Tememos o povo, Porque todos consideram João como profeta. Não sabemos. Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse, Filho, Vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, Falou-lhe de igual modo, E respondendo, ele disse, Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro. Em verdade vos digo, Que os publicanos e as meretrizes Vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, E não crestes nele. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, Nem depois vos arrependestes para nele crer. Vós, porém, vendo isso,